E pessoal, chegamos em novembro, penúltimo mês do ano de 2024, tivemos muitos jogos lançados nos últimos meses, principalmente outubro, e agora novembro é aquele mês respiro, um mês que não tem grandes lançamentos, mas também tem jogos bem interessantes. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e dê uma olhada nessa super dica aqui que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Tá precisando de uma ativação para o Windows ou pacote Office? Compre sua licença original e permanente diretamente na CaseFan e pare de ter de cabeça com crack ou produtos não licenciados. Por menos de 8 dólares, você terá seu Windows 10 com upgrade gratuito para o Windows 11 totalmente ativado. Selecione o produto, adicione ao carrinho, use o cupom de desconto TUS50 para 50% de desconto na sua compra, complete o cadastro no site e selecione a forma de pagamento, que inclusive pode ser feita por PayPal ou cartão de crédito. Ao receber a chave de ativação no seu e-mail, acesse as configurações de ativação no seu PC e insira a chave. Para o pacote Office, acesse o menu de conta e selecione alterar a chave do produto. O link do site da CaseFan está aí na descrição. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro lançamento aqui do mês. Estou falando dele de Planet Coster 2, que é a sequência do jogo de simulação de parques de diversão, que ele vai ser lançado para a Playstation 5, Xbox Series e também PC. Nesse jogo, podemos construir o parque temático dos sonhos com sistema de construção peça por peça, Personalizando cada detalhe do parque, o jogo inclui uma variedade de novas atrações, temas e peças de cenário, permitindo a criação de parques únicos, desde terras mitológicas até mundos subaquáticos. Entre as principais funcionalidades e novidades dessa nova versão, está a simulação de parques de montanha-russa e também aquáticos, a capacidade de você combinar atrações tanto de água quanto também em terra, e criação de shows animatrônicos com uma nova ferramenta de sequenciamento de eventos. Essa sequência promete oferecer uma experiência completa de construção, gestão e também personalização de parques temáticos, com novas funcionalidades e também melhorias em relação ao seu antecessor. E no mesmo dia, temos também o tão aguardado lançamento de Mirthwood, que é uma RPG de simulação de vida que se passa em um continente devastado pela guerra. Nesse mundo medieval sandbox, você terá a liberdade de escolher seu caminho, seja construindo uma fazenda ou até mesmo enfrentando criaturas perigosas. Você pode optar por uma vida pacífica de fazendeiro, cultivando ali as colheitas, criando animais e trocando mercadorias na cidade, mas se você prefere a emoção da aventura, pode pegar sua espada e enfrentar inimigos e até mesmo bandidos na região. Com gráficos desenhados inteiramente à mão, uma trilha sonora envolvente, Mirthwood promete uma experiência imersiva em seis regiões distintas, cada uma com seu estilo único. Além das batalhas e da gestão de fazendas, Mirthwood também oferece um sistema de interação social bem ao estilo The Sims. Você pode fazer amigos, insultar os moradores locais ou até mesmo iniciar um romance com um dos muitos NPCs espalhados pelo mundo. Ele é um jogo que está bem interessante, um dos jogos índices para quem gosta de simulação de fazendinho, tipo o Sardew Valley e até mesmo mecânicas de The Sims. Fique de olho nesse jogo que ele está muito bacana. Gráficos e também a gameplay tem uma demo na Steam caso você queira experimentar para ver como é esse novo jogo. Empire of the Ants é um RTS totalmente diferente de tudo o que você já viu. Nesse jogo, cada decisão importa, cada movimento é estratégico e cada conquista reflete sua habilidade em explorar um mundo onde os pequenos são bem poderosos. Esse título se destaca pelos gráficos realistas desenvolvidos na Unreal Engine 5 e mergulha você em um magnífico ecossistema florestal. O nosso objetivo principal é dominar a área fazendo parcerias com outras espécies e partindo para o combate, estratégia, exploração, conflitos e alianças com os grupos certos serão essenciais para você sobreviver nessa colônia. É um jogo que é bem diferente de tudo o que a gente já viu de lançamentos de RTS porque iremos controlar uma formiga bem ao estilo vida de inseto. Então se você gosta de RTS com uma gameplay totalmente diferente do que você está acostumado a jogar nesse ano, fique de olho em Empire of the Ants. O novo exclusivo do Nintendo Switch, Mario & Luigi Brothership, ou para os mais íntimos, Brotherage, conta a história de um poder misterioso que partiu o continente de Eletria em várias ilhas e agora cabe ao Mario & Luigi reconectá-las. Semelhante ao que acontece na franquia de Paper Mario, o combate é focado em tempo, com turnos, com opções de você esquivar e também contra-atacar. Mario e Luigi terão que resolver alguns puzzles para avançar em sua jornada executando as chamadas ações Bros, que permite o planar de um ponto ao outro da tela, ou rolar como um objeto esférico para abrir o caminho. Uma grande novidade é que Luigi terá um novo poder, que é chamado de intuição. Com isso poderemos bolar soluções e resoluções criativas para determinadas situações ao longo da gameplay. É um jogo que está bem interessante, feito pela Yukon, que fez o Pokémon Bronze Diamond, Iron and Pearl. Está com os gráficos também bem cartunescos. E a gameplay é aquele mesmo estilo de turnos e também exploração, que já é acostumado nas séries Mario & Luigi. Então, se você gosta de jogos nesse estilo, fique de olho nesse grande exclusivo e provavelmente o último grande lançamento do Nintendo Switch em 2024. Slitherhead é o primeiro projeto do Bokem Game Studios, um pequeno estúdio japonês com foco no gênero de terror, que é liderado pelo lendário Keishiro Toyama, criador do primeiro Silent Hill e das franquias Siren e Gravity Rush. O jogo se passa em um mundo sombrio de Kowolong, que é uma cidade fictícia infestada por monstros conhecidos como Slitherheads. Essas criaturas possuem a capacidade de se disfarçar como humanos, tornando-os uma ameaça oculta à civilização. Iremos ter que assumir o papel de Ryuki, uma entidade enigmática, sem forma física, cuja missão é livrar Kowolong dos Litherheads. Teremos também uma ampla gama de habilidades singulares, a capacidade de possuir e controlar qualquer corpo humano na cidade. E essa técnica será essencial para navegar por Kowolong, permitindo que o jogador acesse locais estratégicos e identificar os monstros disfarçados. É basicamente, digamos, um jogo onde mistura terror, suspense, sobrevivência e também muito mistério e sistemas de detetive para você identificar as criaturas que estão possuindo os corpos humanos. E se você gosta aí dos jogos Silent Hill, talvez fique de olho aí nesse Slitherhead que vai chegar agora no dia 8 de novembro para PC, Play 4, 5 e também Xbox Series SX. E para você que gosta de um jogo relaxante de fazendinha, a nova versão de Farm Simulator chegará para PC e consoles da nova geração. Dentre as novidades mais interessantes na versão 2025 é o cultivo de arroz e todas as suas particularidades. Serão duas variedades do produto e o cultivo com todas as suas características, como por exemplo, inundação dos campos. E quanto às culturas, além do arroz e do espinafre, a versão nova do game vai somar mais de 20 lavouras e até mesmo outros animais para você estar colocando e criando nas suas fazendas. Como por exemplo, a implementação dos búfalos. E esse jogo, além de ter uma gama muito gigantesca de culturas para você produzir, ele também está bem completo no sistema de maquinários. Que são as máquinas agrícolas, desde tratores, plantadeiras, colheitadeiras, até mesmo pulverizadores e tudo que serve ali para você manter sua produção com alta produtividade. Inclusive tem até mesmo um certo grau de aprendizado e também operação nesse tipo de maquinário. É um jogo, digamos, bem, mas bem lixado, mas você gosta dessa promissa aí de produzir, né, e também plantar e colher. Fica de olho em Farm Simulator 2025 que promete ser bem interessante com a introdução dessas novidades aí, dessa nova versão. Dragon Quest 3 HD 2D Remake reimagina o clássico JRPG com gráficos que combinam sprites 2D com cenários tridimensionais deslumbrantes. Seguindo o estilo visual popularizado por Octopath Traveler, essa nova versão promete trazer e melhorar a qualidade de vida em um visual renovado e ao mesmo tempo que mantém a essência do jogo original. A Square acertou mais uma vez em trazer uma das suas grandes franquias aí para os tempos modernos, preservando o estilo de arte único que fez bastante sucesso na época em que ele foi lançado. O remake preserva muito o sistema de classe do jogo original, mas com possíveis atualizações e melhorias para se adequar às expectativas modernas, prometendo ser uma experiência emocionante, tanto para novos jogadores, quanto também para quem já jogou as versões anteriores do jogo. Então se você quer embarcar de vez aí na série de Dragon Quest, fica de olho nessas novas versões remake que irão chegar, né? Estamos agora no lançamento da versão 3, mas ano que vem, em 2025, a gente já vai ter confirmado aí o lançamento tanto do primeiro jogo quanto também do segundo, esses mesmos moldes. Infelizmente, o jogo só pega por não vir com legendas em português brasileiro. Tante, o nosso planeta Terra foi dominado inteiramente por máquina e a civilização humana teve que voltar aos tempos, digamos, de tribos. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, pessoal. Horizon Zero Dawn vai voltar, dessa vez em forma de Lego, chamada de Lego Horizon Adventures. Nele, a gente irá controlar a Eloy, né? Uma jovem caçadora de máquinas e exilada da sua tribo, que parte em busca da verdade sobre suas origens e o mistério do mundo que ela precisa salvar. Esse jogo é basicamente a recriação do Horizon Zero Dawn, mas com uma gameplay inteiramente feita com peças de Lego e também muito mais humor. Nesse novo jogo, a gente pode jogar solo ou no co-op, no modo online, onde cada jogador controla ali um personagem da história de Horizon. E é basicamente ali uma recriação, né? Bem aos moldes dos jogos, digamos, mais famosos de Star Wars, que pega ali os filmes e coloca na forma de Lego, em Lego Horizon. Pelo menos o que deu a entender, né? Das informações que a Sony liberou é que a gente vai ter a história do Horizon Zero Dawn recontada, dessa vez com um tom bem mais cômico pra tentar abordar novos públicos. Então, se você já jogou o jogo original e quer ter uma experiência totalmente diferente, fica de olho em Lego Horizon Adventures. O jogo vai chegar pra PC e PS5 e também Nintendo Switch no próximo dia 14 de novembro. Plink Treasure of Oblivion é um RPG por turnos que promete trazer um combate tático desafiador com visão aérea no qual as habilidades únicas de seus companheiros deverão ser exploradas ao máximo. O título também vai trabalhar com um sistema de cartas que acionam diferentes atributos e habilidades, como por exemplo o lançamento de dados que podem mudar seu destino. Esse RPG, ele não tem ali, digamos, um foco em magia, até porque ela ainda existe no jogo. E a forma pra você subir de nível será encontrando peças de ouro pelas fases, que também vão servir pra adquirir equipamentos. Além disso, os desenvolvedores afirmam que eles recriaram fielmente o mundo da pirataria com elementos históricos, desde linguagens, trajes e armas. O que o torna uma experiência bem envolvente nesse mundo, na trama de pirataria e também navegação dos mares. Com uma gameplay totalmente diferente ali, pegando e mesclando um sistema de turnos. E se você gosta desse tipo de jogo, fica de olho aí, mais um jogo aí por turnos, que nesse ano tá bem interessante. Esse tipo de gameplay tá voltando com tudo depois do Baldur's Gate 3. E Plink Treasure of Oblivion é um desses novos jogos que tenta trazer também um pouco mais de inovação para o gênero. Assim como no primeiro jogo, Path of Exile 2 também vai ser gratuito pra você jogar aí no seu PC ou até mesmo nos consoles. Ele vai manter os padrões vistos no seu antecessor, como por exemplo microtransações, que provavelmente vão envolver itens cosméticos e também um aumento aí no seu inventário. Ele terá 12 classes de personagens, com duas de cada combinação para força, destreza e inteligência. Além das classes também, há 3 especializações de ascendência pra cada uma, né? O que vai permitir você ter um total de 36 classes diferentes pra você escolher o seu caminho dentro desse RPG. Ele promete rivalizar diretamente aí com o Diablo 4, né? Só que uma tendência a ser bem mais free to play e um pouco mais complexo. Ele vem também com uma campanha nova, com 6 atos, 100 ambientações diferentes, distintas. 600 monstros e 100 chefes já no jogo base aí, pelo menos no Early Access, né? Então se você gosta de jogos ARPG no estilo Diablo, fique de olho na continuação de Path of Exile 2, que promete melhorar tudo que já foi bom aí, né? Que já a galera curtia no Path of Exile 1. Ele vai ser lançado em Early Access e tem aí as atualizações já programadas pra aumentar um pouco mais o conteúdo do jogo durante esse desenvolvimento. E depois de vários adiamentos devido à guerra da Ucrânia, finalmente teremos o lançamento do tão aguardado Stalker 2. Pra aqueles que ainda não conhecem a série Stalker, o enredo do jogo gira em torno basicamente do desastre de Chernobyl, ocorrido lá em 1986, quando o reato nuclear próxima aí à Pripyat, né? Na Ucrânia, entrou em colapso, resultando em uma das piores desastres nucleares da história. O segundo jogo será ambientado na zona de explosão de Chernobyl, que mudou drasticamente depois de ser atingida por uma segunda explosão em 2006. O game conta com mutantes violentos, anomalias mortíferas e facções de guerras que transformaram a área em um cenário difícil de você sobreviver, além, é claro, da radiação. Com os gráficos aprimorados, um mundo gigantesco com mais de 64 km² pra você explorar e uma narrativa curiosa, o game abordará a exploração, combate e sobrevivência com um perigo iminente. Ele também terá novas mecânicas de gameplay, como, por exemplo, o sistema climático de dia e noite, que tem esse ciclo, e algo que influencia também no comportamento dos mutantes e nas outras funções aí. E nas mecânicas que o jogo vai trazer de novidades. É um grande exclusivo de PC e Xbox Series SX, né, que tá chegando agora no próximo dia 20 de novembro, vai estar disponível também dia 1 no Game Pass. Se você tá ansioso pra jogar Stalker, finalmente a gente vai ter o lançamento da sua sequência. Nine Souls, um popular Metroidvania de ação e Souls-like, foi lançado originalmente em maio deste ano pra PC, finalmente chega aos consoles e também Nintendo Switch. É super cotado pra receber o prêmio de melhor indie de 2024. Esse é um jogo inteiramente desenhado à mão, com um combate inspirado em Sekiro, né, bem difícil, bem desafiador. Ele possui a temática tal Punk, né, que é uma mistura ali de tecnologias, com uma pegada um pouco mais histórica, um pouco mais arcaica, e combina a mitologia oriental com a estética cyberpunk. Além de sua rica construção de mundo, o jogo oferece uma narrativa envolvente, e finalmente a gente vai ter o lançamento do jogo totalmente em português brasileiro, com os menus e legendas para os consoles e também Nintendo Switch no próximo dia 26 de novembro, já que a versão de PC já conta com esse update aí de tradução. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E pessoal, basicamente, esses aqui foram os principais lançamentos de novembro. Como eu disse, é um mês que tá um pouco mais fraco, pelo menos aqui na minha lista, né, pra jogar. Está Mirthwood, um jogo aí de fazendinha, né, bem interessante, tá de olho nele já há bastante tempo. Tem o novo jogo do Mario & Luigi Border of the Ship e também o Stalker 2, né, pelo menos esses três jogos aqui é o que eu estou com mais vontade de jogar. Em novembro agora eu quero saber de vocês qual desses lançamentos agora você está mais animado pra jogar em novembro. Se eu esqueci de algum, deixa também aí no campo dos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou.